Yes! Papi Chulo! Seja bem vindo, meu Cota. Muito obrigado. Vamos sentar isso aqui. Uau, que espetáculo! Olha aí, essa energia do Papi Chulo é de alguns anos. Atenção! Eu quando vou buscar... Ô Cota, Papi! Quando vou buscar aí os Warrant Bee e tal, esse show todo não é da agora, não! Que o pessoal fica estimando, não, Papi Chulo! Não, não, não. Esse show todo já vai há alguns anos. O tema Coisa Doida é a tua música mais recente. Sim, 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 sim. Música recente. Antes de mais, boa tarde. Seja bem vindo, Papi Chulo. Boa tarde, muito boa tarde. Há muito que queríamos este encontro. Há muito que queríamos que vinhas ao programa porque eu via há alguns meses, não, acho que meses passados no Tom Erro, ao princípio deste, quando estiveste num programa do Afonso Quintas, no Viva Noite, onde falou-se um pouco da tua outra história e tal, que eu gostei muito, aprendi muitas coisas em relação à tua carreira, em relação a entender sobre estrada de música e realmente tens uma carreira muito inspiradora e nós, enquanto jovens começamos a fazer televisão, temos muito que aprender com a tua experiência, todo esse tempo sempre muito relevante no mercado nacional. Qual é que é o segredo para manter-se? Passados tantos anos, Papi Chulo, mas tantos anos... Eu nem sequer imaginava estar a trabalhar numa televisão... Claro, claro. Mas continuar relevante e consistente no mercado como o nosso? Olha, eu acho que é preciso ter disciplina. Ok. Acima de tudo, tudo o que você faz para a vida, é preciso ter disciplina. Ok. E a minha fossa e da mãe ensinou-me muito isso. Apertar sempre, abraçar sempre aquilo que eu gosto de fazer, que é música. Ok. Mas com certa disciplina. Ok. Os Born to Be sempre foram disciplinados. Sim. Foram sempre pessoas bem orientadas. Ok. Isso também fez crescer com que nós pudéssemos levar a música de um outro patamar. Então, não nos metemos em confusões, estamos sempre no nosso cantinho. Eu acho que é o mais importante. E nós estamos sempre ligados em fazer boas músicas. Muito bem. Eu acho que atribuir aqui a disciplina como elemento principal faz todo sentido, porque tu continuas a ter a mesma energia, passado tantos anos. E a minha pergunta vai também nesse sentido, Babi Chulo. Passado tantos anos, e essa música é lindíssima, coisa doida, o que é que ainda te apaixona no mundo da música? Que vamos dizer assim, ah não, o Born to Be tem música boa, tu tens um tema que eu amo, eu e a minha esposa ouvimos muito o Deja Vu. Amamos, é uma das tuas músicas que eu ouço muito, gosto muito. O que é que ainda... com tantas músicas feitas, o que é que ainda inspira e no fim do dia parar assim não? Vai mais uma track. Eu acho que quem tem música no sangue sabe o valor das coisas. Eu sou um artista. Certo. E o artista tem sempre aquela coisa de olhar de uma forma completamente diferente. Perdão, eu vejo a nova geração a fazer música, e eu olho e eu digo meu, é pá, tenho que estar aí. Esse pessoal está topo, está a fazer boas coisas, eu também tenho que estar aí. Já. Os cinco anos que eu fiquei sem fazer música, porque fiquei patado a fazer outras coisas. Certo. E depois quando surge o convite para trabalhar na Diamond, filmes para fazer as novelas. Eu aceitei logo, abracei logo, então fiquei focado a fazer as novelas. Antes de eu entrar para Diamond, bem dizer, quis dar um descanso na minha carreira. Porque começamos muito cedo, 94 para 95 a fazer música como grupo. Ok. Eu comecei a fazer a solo, 2005, quando eu lancei o meu primeiro álbum. Ok. Quando eu estava a gravar a novela Cedo Viver. Eu acho que depois do reality show Big Brother eu precisava de espaço para mim. Ok. Porque eu comecei a perceber que a família é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Ver os filhos a crescerem sem você estar por perto, porque a minha vida sempre foi muito corrida. Viagens, sair muito, viajar muito, e sempre fui num... Pá! De um lado para o outro. E eu precisava de timing para mim. Ok. O reality show foi muito pesado para mim, ficar três meses trancado num sítio, e deixar a família assim para trás e sair com aquela responsabilidade de dizer agora vou me concentrar para a minha família. Ok. E eu sempre que ficava a olhar na TV, via os Novos Valores lançarem músicas, e eu disse, não, eu tenho que lançar qualquer coisa, eu não preciso, eu não aguento, eu tenho que lançar qualquer coisa. O bichinho sempre aí. Sempre aí, sempre aí, sempre aí. Mas eu sempre sou um treinador de bancada há muito tempo, estou sempre a olhar, estou sempre a ver quem faz boa música, quem não faz, ah, isso presta, isso não, isso não vou ouvir, mas eu tenho sempre ouvidos para ouvir todo mundo. Ok. Sempre recebo mensagens de, putz, estão a fazer boa música, corta-te aí, eu estou sempre a receber. E como é que acontece esta conciliação? E é impressionante como é que tu fazes tão bem cada uma das coisas, Cota, que é, tu enquanto ator, eu acho que a arte, as artes cênicas exigem muito do homem, exigem muito da pessoa, entregar-te para um personagem, enfim. Mas também a música igualmente muito se aumenta. Como é que se faz essa conciliação? E ser-se bem-sucedido a fazer as duas coisas de uma vez? Portanto, que tipo de treinamento mental é que se faz para conseguir estar à altura dos dois desafios? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Giovanni. Deus dá-nos talento para a gente esgotar tudo o que nós temos. Quando eu peço a Deus para que me dê a luz, onde há escuro, onde há estreva, Ele dá a luz escuro. Então, para mim, o mais importante é abraçar aquilo que é o mais certo, o talento que eu tenho, que Deus me deu. E eu faço com muito amor. Quando entro em pau, quando estou a representar as novelas, se eu tenho talento, esgotam-me, porque também as pessoas não sabem o esforço que eu faço. Ficar sem dormir, ficar aí a meditar os textos, ficar aí... É muito trabalho. Mas pronto, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com uma facilidade não tão ampla, porque é árduo mesmo. É pesado mesmo, estás a ver? Mas quando a gente tem força de vontade de o fazer, não há nada que nos para quando nós temos Deus. É verdade. Eu acompanho muito a novela. Fiz duas novelas em seguida. Eu gravei o Rio, e saio logo para o Rio, e vou logo para o Pomainga. É verdade. Foi um trabalho muito pesado. Porque eu acompanho também muito o Imperador, que é o José Inácio. Então, é um irmão, é um amigo. Então, estamos sempre atentos a ver tudo o que está acontecendo. E o Imperador rasga-se de elogios. Ele só diz, é papi Julio, é, não faz isso. Aquele é outro nível. Então, realmente, é muito bom. E em relação a esta música Coisa Doida, eu quero falar um pouco desta música. Produção de quem? A música está muito bonita. Um videoclipe ali, o Manda, também participou. Quem trabalhou contigo nesta música? Eu sou fã do Dream Boys há bastante tempo, que é quando começaram a sua carreira. Eu sempre olhei para todos. Trabalhei com o Phil durante muito tempo, antes dele falecer. e sempre deu muita força. E quando eu comecei a ouvir a música, no tempo da pandemia, eu estava em casa e eu estava a dizer, epá, vou lançar a minha EP, vou lançar a minha EP, vou lançar a minha EP. Eu fui preparando a EP nas calmas. O que é que acontece? Eu já tinha a EP gravada, já tinha a EP gravada. E depois, quando a Covid entrou, ficou meio complicado. Ok. Depois tivemos, graças a Deus, tudo passou. E eu estava a dizer, vou lançar essa EP? Não, não. Acho que vou mexer mais um bocadinho. Cada vez que eu parava para ver Made in Angola em casa, via os novos valores que apareciam aqui, grandes artistas que fazem boa música, deixa-me aqui reconhecer. Eu dizia, não, eu tenho que lançar uma cena mais Afrobeat. E sabes que o Afrobeat é que está a comandar o mundo, hoje em dia, entende? Este momento está com muita força. Sim, há muitos cantores africanos que estão a fazer sucesso a nível internacional, que isso é muito importante. Eu disse, vou fazer uma coisa tal, idêntica. Fui procurar o Impossible, ela que produziu essa música. Ok. Uau. Eu disse, Impossible, já fechei a minha EP, mas queria que desses uma atenção aí na minha EP. Epá, mas como é que já fechaste? Quer dizer, não, quero abrir uma sessão. Estou a sentir que deves ter alguma coisa que eu preciso. É. Ele quando começou a mostrar, mostrou-me esse beat, eu não lhe disse nada do princípio. Não sei se vai descer. É. Pulou, pá, uma gêmea. Aham. Eu disse, ah, esse é fixe. Vou levar esses quatro... Depois mostrou-me as duas, eu disse, vou levar esses quatro beats em casa, depois vou... Quando cheguei no carro... É sobre isso que eu estava a falar? Essa é a música que eu estava a falar, me senti o beat, eu comecei já a escrever no carro. Uau. Chego em casa, não dormi, fiquei a escrever. Manda Chuva me veio na cabeça logo. Uau. Pá, vamos... Pá, quero trabalhar com ele, quero trabalhar com ele. Dia seguinte peguei o telefone, liguei para o Manda. Pá, mandei para ti uma cena, queria que tu participasse, não sei o quê, não sei o quê. Cota, manda, manda, manda. Mandei para ele. Levou assim uns dias de cabelo ainda, sem me responder. Mas depois mandou o verso dele. Cota, ouve a cena, vê se gostas. Yes. Tira e queda, como se diz. Tira e queda. Meio logo. Gravei Alma Gêmea, dedicado à minha esposa. E falando em Alma Gêmea, Cota, vou interromper-te num instante para ouvirmos também este tema que é igualmente... Papi Chulo sempre nos serviu muito bem em termos musicais. E por isso mesmo o tema Alma Gêmea é que vamos ouvir já a seguir. Daqui a bocado vamos voltar à conversa para outras novidades, ok, em relação à vida e carreira de Papi Chulo. Rola música o tema Alma Gêmea. O senhor Papi Chulo. Papi Chulo, tem só uma coisa que eu quis aqui dizer. Epa, não é nada fácil. É que tu tens umas performances que realmente chamam muito a atenção. Há um toque... Vitor, coloca aí a música. É só para ver se eu consigo... Não, não, porque não é fácil aqui. Vitor, coloca só aí. Tem um toque todo este, ô Cota, que eu gostei. Vitor, coloca aí a música mesmo. Pode ser Alma Gêmea. Pode ser Alma Gêmea. Então, você dá... Dá, né? Mais ou menos... Mexe assim a cabeça. Ah, papi. Mexe assim a cabeça, põe mandas, né? Como é que é? Não? Não, não posso ensinar. Não, não posso ensinar. Não, não posso ensinar aqui. Bonito, não. Bonito. Agora, eu quis saber quanto tempo é que... Como é que tu preparas a coreografia? Porque eu sei que também... Tenho que guardar uma picota. Porque eu sei que também não é fácil. Ah, tens aí a tua toalha, sim. Eu sei que não é fácil preparar a coreografia e eu senti que existem passos que é para cada música. Há uns passos que tu colocas para cada música. Como é que tu constroes a tua coreografia normalmente? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar para os concertos não só internacionais como nacionais também. Ok, ok. E cada artista é minha fonte de inspiração. Boa. Entende? Se eu olhar um show do Iurda Cunha, a forma como ele entra para o Semba, quando ele está em palco é um showman. Sim. Se eu olhar para o Walter Nanás... Pronto, tem várias referências que me fazem olhar e dizer Ah, ok. Se eu olhar para o lado internacional, eu já começo a ver grandes artistas de R&B, e vou falar da nova geração que é o Chris Brown. Entende? Certo. Que eu olho a cena dele e eu começo a dizer Ah, fogo, Neil! Bom em palco. Nós todos nos esperamos. Eu que faço R&B, hip-hop, hoje em dia trap, eu vou buscar uma cena que se faz muito, que a fonte de inspiração é Michael Jackson. Hoje em dia as pessoas mudam um pouco a sequência que ele fez no passado. Ok. Mas tu vês um vídeo de Asher, vês um vídeo de Chris Brown... A base é a mesma, né? A base... A base é a mesma com uma cena nova, inovadora, entende? Sim, sim. Do que se faz hoje. Então, eu quando olhei para essa música, há uma Gêmea, é uma Kizomba, é um... Um Gerozuca aí, eu disse, não, eu sou diferente. Papi Chula é diferente. Papi Chula cantar, Kizomba, ele não quebra, cara. Então, isso é... é o meu lado original, entende? Ok. Então, eu fui vendo onde é que eu posso meter aí uma parte de dança. Então, eu já fui sentindo, não, aqui no Médio... É que tu... Papi Chula, deixa eu dizer claramente, é que tu roubas mesmo a atenção e fazes de tal forma para além de ficarmos deliciados com o texto, com a forma como cantas essas melodias bonitas, ainda roubas a nossa atenção com a coreografia. Claro. É algo que sempre foi assim, bem preparado para... Porque eu sei que Papi Chula também não dança desde agora. Já vão alguns anos. Muitos anos. Mas isto vai sendo preparado propositalmente para garantir um show para quem te acompanha mesmo. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso, porque... Eu quando comecei a fazer música, 92 para 94, por aí fora, eu ensaiava no quintal da Mamacuiba, na Storgo Bell, dava ensaios do Michael Jackson a ensaiar, e eu tive um cota meu que me ensinou... É pá, não sei se ele tem vida hoje, meu, que me ensinou a dançar breakdancing, entende? Eu vi Ozone, vi Turbo a dançar em breakdance, e eu me inspirava. Então essa cena da dança já vem há muitos anos, entende? Então não tem como sair, porque eu gosto de interter as pessoas. Eu gosto que as pessoas estão lá em casa a ver o programa agora. Eu tenho que interter as pessoas de não saírem a ficar em casa, entende? E é uma coisa que eu gosto de passar muito, então... Quando estávamos a fazer... Se tu gosta dos Bowie P, anda dançar comigo... Eu disse, não, não vou dançar. Comecei a dar a ideia. Se tu gosta dos Bowie P, anda dançar comigo... Então fui ensaiando com o pessoal e fazer isso, por quê? Porque eu disse, não adianta só a gente fazer rap. Soltar aí em palco e fazer o que era habitual fazer, não houver assim. Sim. Não dá, então. Tem que fazer algo novo, entende? Então isso já vem. Agora, nós... Também acredito que muitos dos teus fãs são curiosos com a tua nova EP, não é? Tentando entender o que será de facto essa EP. Tem esta música que é o que nós ouvimos a primeira coisa doida. Em termos gerais, o que é que o público, os teus fãs podem aguardar deste EP que se aproxima? Olha, para mim poder bater o One Million, eu tenho que agradecer as pessoas, tipo, pela Coisa Doida sair em dois meses e ter tanta... Epá, meu, estou muito agradecido aos fãs, eu não esperava isso. E lancei a semana passada a música Alma Gêmea, que está a ser bem recebida, bem recebida. A Trace Toca passou aqui o vídeo em exclusividade, também. E está a ser bem recebida e eu quero promover muito mais essa EP. Essa EP são cinco músicas, pessoal, têm participação, sim, não só o Cota Manda, mas também vem participação aí, que é surpresa, pessoal, fiquem ligados. Ok. E vou lançar, então, dia 10 ou 5 de dezembro. Muito bem. Então, pronto, tem mais um vídeo aí, pessoal, fiquem ligados, está quase, está quase, está quase. Então, quero pedir aqui em rede nacional, Papi Chulo, quando estiver perto disso, Papi Chulo, por favor, voltem a vir ao meio de Angola para podermos falar e tal. Pronto, não podemos dar aqui muito spoiler, tem que ficar aí na novidade também. Mas nós queríamos, teríamos muito gosto em voltar a recebê-lo para então contar essas novidades. Sim, eu quero muito voltar a passar aqui, porque nós temos, a EP tem cinco músicas e tem mais duas músicas que eu vou querer cantar aqui. E não esquecem, pessoal, é só uma EP mix, da EP EP, que eu vou estar, próximo ano, a preparar o álbum, com todo o carinho, com os Warrant to Be, a fazerem participação no show. E tem show Papi Chulo, saudades, e tem show Warrant to Be também. Fiquem ligados que está quase. Muita surpresa ali. Muito bem. Muito obrigado, Papi Chulo, pela presença. O tempo é sempre insuficiente quando se recebe grandes artistas. Mas eu acho que o essencial está aqui, é podermos agradecer por esses anos de muito boa música, por esses anos que te doaste para a cultura nacional. Obrigado. Ok, muito obrigado mesmo por tudo que fizeste, meu Cota. Estou contigo, o Meio de Angola está de portas abertas para ti. Obrigado. E agora vamos àquela outra música linda de Papi Chulo. Música linda, o tema Teu Beijo, que vamos ver já a seguir. Rola a música! Música linda, o tema Teu Beijo, que me laça por isso me deixa assim. Cada vez me sinto mais apaixonado por você, meu amor. Eu adoro quando você me dá a mim. Teu cafuné não tá até sabe tão bem. Me sinto rei quando você tá do meu lado. É bom sentir teu calor. Mas sem você por perto fico tão sozinho, bato uma tristeza. Eu penso até bobagens que tu tens alguém e te roubou de mim. Quando estou sozinho, conto a teus minutos para chegar em casa. Pra ficar contigo e gritar bem alto, eu te amo e morro. Teu Beijo vem, me laça com amor. Vem cá depressa, toma conta de mim. Teu Beijo vem, me laça com amor. Vem cá depressa, você me faz tão feliz. Eu assumo que na cama tu és fogo. Adoro quando fazemos amor. Eu e tu, baby, a gente se completa com muita paixão. Eu sei que a gente tem as nossas brigas. É próprio de casal e ser normal. Mas depois de termos uma boa conversa, tudo fica fofo. Mas sem você por perto fico tão sozinho, bato uma tristeza. Penso até bobagens que tu tens alguém e te roubou de mim. Quando estou sozinho, conto a teus minutos para chegar sem casa, baby. Pra ficar contigo e gritar bem alto, eu te amo e morro. Teu Beijo vem, me laça com amor. Amor, eu te amo depressa, toma conta de mim. Teu Beijo vem, me laça com amor. Vem cá depressa, você me faz tão feliz. Teu Beijo vem, me laça com amor. Vem cá depressa, toma conta de mim. Baby, me laça com amor. E cada vez que eu quero mais, e cada vez que eu quero mais. Pensa, você me faz tão feliz. Teu Beijo vem, me laça com amor. Vem cá depressa, toma conta de mim. Vem cá depressa, toma conta de mim. Vem cá depressa, toma conta de mim. Vem cá depressa, me laça com amor. Vem cá depressa, você me faz tão feliz. É isso, bonito, bonito, bonito. Muito obrigado. Pode sentar Papi Chulo, já estamos a finalizar, mas pode sentar-se aqui. Então pessoal, vocês gostaram, não é tal como nós? Nós gostamos, amamos. É sempre bom ver Papi Chulo atuar, mostrar aqui a sua bela performance. Mas você pode continuar a acompanhar estes grandes momentos que acontecem aqui nos vários programas da TV Zimbo. Basta para isso visitar o nosso YouTube TV Zimbo Programas e assim a nossa identificação. Você poderá ver estes e outros momentos aqui na TV Zimbo ao que os programas diz respeito, ok?